Olá meus docinhos de caju, tudo bem com vocês? Espero que sim bora para mais um vídeo fresquinho no nosso canal, agora fique com o vídeo de hoje. Conhecida no Brasil inteiro, a ex-cantora Gospel J que conseguiu na justiça seu nome feminino na sua identidade, e agora atende pelo nome Ela Viana de Holanda, que ficou muito famosa por ganhar diversos concursos musicais no programa Raul Gil no SBT em 2014. Abre aspas para a cantora, desde que assumi minha homossexualidade em 2020 sentia que precisava demais, me tornar uma mulher foi libertador e ver essa mudança no espelho é uma realização, finalizou. A artista disse está muito feliz com a sua conquista, e que agora sim se senti realizada, mas e vocês o que acham da cantora, curtem o trabalho dela? Comentem, emitam a sua opinião que é muito importante para nós, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do mundo dos famosos. Obrigada por chegar até aqui, beijos e até o próximo vídeo.